E aí galera da Forfeit Club, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Forfeit Club e hoje eu vou falar de um assunto que muitos de vocês vivem mandando mensagem e querem saber que é o famoso OFF, OFF SEASON ou BULKING Então assim, muitos atletas fazem, então a galera tem muita dúvida porque o cara faz e não fica falando o que ele faz no OFF, o que ele faz no BULKING e é exatamente o que eu vou falar nesse vídeo hoje pra vocês Como foi o meu OFF? O que eu fiz? Como foi minha dieta? O que foi os treinos? Como que foi tudo, o planejamento desse OFF? Se teve planejamento ou não? Então todas essas dúvidas serão respondidas E pra você que nem sabe o que é OFF ou BULKING, eu vou resumir e na verdade eu vou colocar só um resumo bem padrão pra você que não sabe porque a maioria sabe E você que quer saber o BULKING OFF de atletas tipo muito famosos, por exemplo, um Ronnie Coleman da vida um Monstrão ou até um Mains Physique, o cara que é um pouco menor Como é o OFF desses caras? Esses atletas pró? O que que ele faz no OFF? Ele faz ou não faz? Como ele faz, entendeu? São muitas dúvidas aí Então se vocês querem esse vídeo, comentem aí, deixem nos comentários Se tiver bastante like eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre como é o OFF de um atleta pró, tá? Mas só se vocês se interessarem muito pelo assunto Porque esse vídeo aqui eu vou falar sobre o meu OFF Vou resumir tudo o que eu fiz Renan Beleza? Então não confunda Então vamos lá Você que não sabe o que é um OFF OFF é um período de preparação como qualquer outro Na verdade são assim Tudo quando você vai competir é planejado Então não adianta você só viver de pré-contest Viver com a dieta restrita, viver fazendo um monte de aeróbio Com as calorias contadinhas Aquele treino massacrante Se você fizer isso o ano inteiro Se você fizer isso o ano inteiro A resposta do seu corpo não vai ser tão boa E principalmente pós-competição É um período onde a galera usa muito OFF Pra ganhar, pra ter ganhos Volume muscular Então é nada mais do que um período de ganho muscular OFF Então você tá fora, meio que fora de competição Só que aí é o que eu vou falar até do meu OFF Não é só porque você está fora OFF Que você vai parar de fazer dieta Não treinar direito Você vai deixar de fazer tudo Pelo contrário Você tem que saber como fazer isso de uma forma diferenciada Com as calorias certas Com os treinos corretos Pra aumentar e ganhar o volume que você deseja Agora vamos falar do meu OFF O que o Renan fez nesse período Então primeiro de tudo Eu fiz minha primeira competição esse ano Foi lá em Los Angeles Quando eu saí dessa competição Eu já fui acompanhar o Felipe na dele Foi muito legal Então uma semana depois Eu estava em Los Angeles já E chegou pra competir Acompanhei ele E lá a gente já programou o que eu ia fazer Pra próxima competição Quem me segue no meu Instagram Quem vê meus stories Acompanha tudo Sabe? Eu já postei Anunciei que eu vou competir de novo No Mundial Lá no fim de agosto 24, 25, 26 É o evento Mundial WBFF Fitness Model Pro Em agosto Em Las Vegas Então eu estarei lá E eu divulguei isso pra vocês Quem não me segue Inclusive no stories Ou quem não me segue Na verdade no Instagram Ou não acompanha meus stories Segue lá Vai estar aqui o link Renan Forfeit Club Lá eu posto muito mais Da minha rotina Meu dia a dia Muitos detalhes e informações Então acompanha lá Que é importante Então assim Desde lá de Los Angeles A gente já vem fazendo essa estratégia Então a gente bolou assim um plano Falamos ó Vamos mudar o shape do Renan Vamos fazer um ganho Um volume maior Pra depois secar bastante Manter os cortes Manter uma linha legal Então decidimos fazer um off mesmo Desde que eu voltei Então era fim de abril já pra maio Comecei mais ou menos em 10 de maio esse off Fizemos um vídeo no canal do Felipe Inclusive eu vou colocar Um trecho aqui pra vocês Uma avaliação que ele fez comigo Mostrando o meu corpo Como que estava Como que a gente ia fazer Tem muitos detalhes lá Que eu vou resumir aqui pra vocês também E colocar um trechinho aqui De como estava o meu shape Tá despertando aquela Olha, olha aqui Não, outro lado é Que tá brilhando mais Então a partir desse momento Eu entrei no off Então o que foi esse off pra mim? O momento de comer mais A gente planejou a dieta Com altas calorias Então eu tava fazendo Minhas refeições Com 400 gramas Por refeição 200 gramas de carbo 200 de proteína 6 vezes ao dia Mais uma noite antes de dormir Com 12 ovos Sendo 10 claras E 2 ovos inteiros Fora a suplementação Então tinha whey protein Pós treino Pós treino do aeróbico de jejum 2 vezes ao dia Glutamina pra caramba Tava tomando em torno de 30 gramas De glutamina por dia BCAA em pó Intra treino 10 gramas E em cápsulas Antes e depois do treino Então bastante BCAA também Pra recuperar Ajudar a reconstruir Tirar a dor Cansar A fadiga Do treino Pré treino Às vezes eu uso Não é obrigação Creatina 5 gramas Antes do treino E 5 depois também Multivitamínico Então todos os suplementos Da Atlética Que me ajudaram muito Também nessa fase E também como eu falei Eu postei tudo lá No store Sempre mostrando Qual o suplemento Que eu uso Então o best way Que sabor que eu uso Qual é o melhor sabor Então tudo isso Vocês vão acompanhar No meu Instagram Muitas pessoas Têm as dúvidas Ah mas E nessas 200 gramas De carbo e proteína Quais são os alimentos Que você usa? Não muda muito Muitos alimentos São os tradicionais Que vocês já sabem Que eu uso Que eu gosto Que é Aquele purê de mandioquinha Ou mandioca mesmo De carbo Batata doce Eu não sou muito chegada Então eu uso mais a mandioca E arroz integral Só Prefiro usar só esses dois Pode usar batata doce? Pode também E de carne Eu prefiro muito mais A carne vermelha Eu uso carne moída de patinho Às vezes eu compro uns bifes magros E faço mesmo Grelhadinho E às vezes frango também Uma refeição ou duas Eu colocava frango grelhado Como forma de proteína E o ovo Na última refeição Também é uma ótima fonte de proteína E o whey protein Que entra como base De suplementação Então Elevando a dieta Com essas quantidades altas Eu fiquei com uma caloria Ingerida diária Bem alta também Então o que a gente fez no treino? Utilizamos Uma ideia de treinamento Totalmente diferente Do que a galera Tá acostumada em off O que acontece no off? A galera quer fazer o que? Socar carga lá Meter 60 kg de cada lado Do supino 70 Fazer 6 a 8 movimentos Socar carga no agachamento Fazer agachamento lá Com 80 de cada lado 6 a 8 movimentos A gente mudou Esse jeito Esse padrão Que é fazer muito pesado Por causa do off Que tem bastante caloria E utilizamos treinos Com um gasto calórico Muito grande Então eu ficava Uma hora e meia Duas na academia treinando Muitos exercícios Muitas séries Muitas super séries Então eu saia de um supino Ia com um supino inclinado Saia direto Fazia o pai nosso Mano Então destruia Era bisete Trisete Exercícios com drop Então assim Era um treino longo Massacrado Nem dava Nem dava para colocar Tanta carga Mas era muita repetição Muitas junções E um treino longo Para que? Para dar um estímulo diferente Para melhorar a minha resistência E trabalhar de uma forma diferente E eu tive uma resposta muito boa Fiquei meio assim no começo O Felipe falou Não, manda bala Vamos fazer Que vai ficar legal É um estímulo diferenciado E realmente eu gostei bastante Desse estímulo diferente de treino E funcionou para mim Então assim Tudo que vocês estão ouvindo aí Ah, mas Renan Então eu vou seguir tudo isso Ou ah, mas isso aí não vai funcionar Isso funcionou para mim Foi legal para mim Eu comecei esse off com 99 Eu acho que estava quase com 100 quilos E meu objetivo era chegar em 110 quilos A gente traçou uma meta E aí foi difícil Batalhando, ganhando 1, 2 quilos Cheguei a 104 Bati 105 Feliz para caramba Eu falei Será que chega no 110? Continuei, continuei Focado Cheguei em 108,5 Foi o meu maior peso Acho que eu registrei no stories Vou colocar para vocês 108,3 Acho que esse dia que eu registrei Mas cheguei a 108,5 Então fiquei muito feliz com a resposta Não, mas de 110 Mas pô Será que foi 110? Era só uma marca Estava muito bom se chegasse próximo E que é o que realmente aconteceu E é um peso que eu nunca cheguei Muito legal E o importante é que Quando a galera faz off A galera pensa que pode comer o que quiser A hora que quiser E aí come hambúrguer, pizza, vontade Fritura, maionese, açúcar Besteira, chocolate E não é assim Eu tinha algumas refeições livres? Sim Às vezes eu estava lá Com aquelas quantidades certinhas E à noite me chamava Bom, vamos lá comer o hambúrguer Vamos Ia lá comer hambúrguerzão monstro Com maionese, ketchup, mostarda Tudo Então assim, não tem problema Desde que você siga A dieta certinho o dia inteiro O treino insano no dia Então eu não deixei de fazer minha dieta Eu não deixei de treinar E à noite eu estava lá com meus amigos Comendo hambúrguer E mais caloria ainda Uma caloria um pouco mais suja Ok? Mas funciona Dá um estímulo a mais E o problema é Você pensar que você pode comer de tudo Esquece isso O off é um período de treinamento também É um período de preparação Então você tem que ter consciência Que você também vai fazer dieta Que você também vai treinar certo Descansar certo Se não, o bicho pega E aí não vai funcionar E aí você vai ficar barrigudão Zoado Inchado Que o meu pai até falou O que você falou, pai? Off, o que acontece? Cara de traquina Cara de traquina Bolachão Assim ó E realmente Ficar mais inchado Até eu Aumento um pouco Só que o que eu fiquei feliz Que eu consegui seguir essa dieta Mesmo comendo uns lixos Às vezes na semana E eu mantive um percentual bacana Uma aparência de veias muito boa Então isso é legal E o abdômen ficou bom Então eu vou até mostrar agora pra vocês Como tá o shape agora Finalizei esse off Até fizemos já um vídeo lá no Felipe No dia que acabou o off E eu treinou um monstro de peito Quem não assistiu Clica aqui no link Aqui ó Vai ter aqui a tirinha aqui também Volta lá e assiste lá Um treino top que a gente fez Eu fiz braço Ele fez peito Depois a gente treinou tríceps junto Loucão Foi muito louco E assim Eu vou mostrar agora Nesse período de transição Por que período de transição galera? Porque todo mundo acha que vai acabar off Hoje Amanhã o cara tá de pré-conquist Aí o que acontece? Zero carbo Só come proteína Vegetal, legumes, salada Faz hit o dia inteiro Aeróbio o dia inteiro E acha que agora é só secar Não é assim que funciona O Felipe até fala Nesse vídeo Ele me mostra A gente planejou isso junto Existe um período de transição Onde agora a gente vai modular Os carboidratos Com as gorduras boas Diminuir um pouquinho também a proteína Regularizar essa quantidade de proteína Com os cargos baixos Moderados e altos E fazer com que o meu corpo tenha uma adaptação Para entrar no pré-conquist E aí massacrar tudo para fazer a definição que a gente quer E lapidar o corpo da maneira que a gente quer Entenderam? Então tudo é planejamento Sem pressa Mas tem que ter dedicação E não ficar atropelando as coisas Achar que off é comer tudo o que quer A hora que quer Não é assim que funciona É o que eu falei Disciplina e dieta Seja em qual for a fase de preparação Você está em preparação Você tem que seguir o plano Então vou mostrar agora para vocês O shape como está Hoje Eu pesei agora Estou ainda com 106kg E agora Vai acontecer isso Eu vou diminuindo um pouco A ideia é manter um 102 Com uma qualidade Um volume bom E vamos ver como é que fica para subir Não sei se subir com uns 100kg Seco, será? Vamos ver Então se liga aí Como é que está Então galera Esse shape agora atual Logo após o término do off Para esse período de transição Então eu estou com um volume legal Acho que eu nunca tive um volume tão bom E mesmo assim Com uma qualidade Dá para ver que tem V Dá para ver uma pele boa Então eu estou feliz com isso Estou peludo aqui Nem depilei Mas dá nada Só para mostrar para vocês Que também Não perdi muito a linha de abdômen Nem pentei o cabelo Estou de boa Aí Então tem um abdômen Tem um abdômenzinho ainda Veia querendo sair aqui Aí Tricepeira Dorsal Então está legal E a perna Como é que está A perna está top Aí Cortando Volume bom Saindo aqui Na lateral Panturrilha Querendo sair também Vai tirando Ó Eita Então é isso Então estou feliz Com essa parte de shape De qualidade Volume E agora fazer um trabalho Para fibrar tudo E chegar naquele jeito Então segue o vídeo Então é isso galera Esse foi o jeito Que eu fiz o meu off Essas maneiras De controlar a dieta De fazer um treino Um pouco diferenciado Mas seguindo a disciplina Fazendo os lixos controlados Foi muito legal Então recomendo a você Quer fazer um off Faça Mas tenha consciência De que não é comer tudo A hora que quer Faz a dieta Come mais Come bem Você vai comer o dia inteiro Bastante quantidade Segue o plano Porque aí você vai ter resultado E você não vai ficar gordão Barrigudo Zoado Que depois você vai se arrepender E não vai conseguir definir Entendeu Então não adianta você querer Ganhar tudo E olhar o barrigão Assim Você não vai gostar Seu psicológico Não vai ficar bom Então faça Segue o plano E agora a minha estratégia é Seguir Esses planos Que o Felipe montou para mim E chegar lá na competição O melhor possível Vou mostrar tudo Para vocês aqui A partir de agora Que vai entrar um processo De dieta mais restrita Treinos mais fortes Eu vou tentar mostrar O máximo para vocês Comentem O que vocês querem ver Do meu dia O que eu faço Um vlog O que eu posto Mais vezes na semana Sobre a preparação Comentem Eu vou ler tudo Vou ouvir Tudo que vocês estão falando E vou trazer O melhor conteúdo Para vocês Para essa preparação Essa finaleira Que eu vou chegar E dar o meu melhor Como sempre Fechou? Se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Ativa a notificação É muito importante Você que já é inscrito Só clica ali Ativar Porque sempre que eu postar Um vídeo Você vai receber a notificação E já assiste direto Fechou? E segue lá no Instagram Renan for a Fit Club Comentem o que vocês querem Vou sempre estar vendo O feedback geral De vocês Agora que está acabando o vídeo Eu vou pegar Vou comer Já deu o horário Vou até mostrar aqui Para vocês Minha marmita Se liga Foi Aí galera Esse aqui Fit For You Express Eu como direto As marmitinhas deles Porque tem as quantidades Que eu preciso Os alimentos Que eu preciso E eu estou sempre postando Também para vocês Mostrando isso Facilita demais Tem um preço muito bom E vou mandar agora já Porque Bateu o horário Tem que comer Põe para despertar Está no trabalho Leva a marmitinha É fácil É rápido de comer Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tamo junto E aí Curtiu? Cadê o seu treino? Cadê o seu treino? Cadê o seu treino? Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Chamo ninguém de frango Mas se não guardar anilha Na moral Rony Coleman Vem aqui Treinou Treinou e guardou os pesos Renanzinho Renanzinho